Música Na audiência pública da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, realizada nesta quarta-feira, a Polícia Civil apresentou a sala de depoimentos em que a criança e o adolescente prestam esclarecimento sobre violência e abuso sexual. O idealizador do projeto foi o delegado titular da 25ª DP, que implantou a oitiva especializada, o que tem ajudado bastante nas investigações. A responsável pelos depoimentos é a inspetora da Polícia Civil, Rafaela Silva, que antes de ser policial, foi professora. A habilidade para lidar com as crianças contribui para o esclarecimento de fatos de violência. A importância da sala, ela consiste na proteção e em afastar a revitimização dessas crianças e adolescentes, que quando atuamos, quando a Polícia Civil atua, o dano já aconteceu. Do ponto de vista da autoridade policial, ter uma sala instalada na própria delegacia, realmente agiliza a resposta a esses crimes, que na maioria das vezes são crimes bárbaros, crimes que chocam a população. E, por outro lado, também confere segurança para a autoridade policial. O objetivo da sala primordial é fazer com que a criança, primeiro, se sinta confortável de estar ali, né? Que ela não queira sair correndo no primeiro momento. E, segundo, ela ter confiança. Bom, essa pessoa que está aqui, ela entende de criança, ela vai conseguir entender sobre o que eu estou falando, ela vai conseguir respeitar aquilo que eu estou sentindo. Então, o maior objetivo é esse acolhimento, né? Porque é a primeira coisa que a criança e o adolescente precisam é desse acolhimento, para depois a gente iniciar todo o processo de investigação, de colheita de provas. A primeira coisa é a criança se sentir acolhida. É muito importante, né? Que a criança e o adolescente se sintam à vontade quando forem depor de uma situação tão difícil, né? Que, na maioria das vezes, é um abuso sexual, essa violência tão trágica. E, normalmente, acontece intrafamiliar, dentro da sua própria família. Então, nós precisamos ter todas as condições para que essa criança ou adolescente possa relatar o que aconteceu. Ter a rede de proteção para fortalecer o combate à violência à criança e ao adolescente é muito importante. Outro fator essencial é a educação aliada ao ensino de tempo integral, com programas de inclusão social de crianças autistas, com síndrome de Dow e outras deficiências. Tudo com o apoio do poder público, que não pode estar ausente. Eu acho que, para a gente cessar ou diminuir muito a violência contra a criança e o adolescente, precisamos que o poder público faça com que as leis sejam cumpridas, né? Que existem muitas leis para a criança e o adolescente, o próprio ECA, e, na maioria das vezes, não é cumprido. Existe, mas não é cumprido. Então, nós precisamos que as políticas públicas sejam cumpridas, mas também tenho a certeza absoluta que, para que a violência contra a criança e o adolescente diminua ou acabe, precisa da parceria do poder público com a sociedade civil. Eu entendo que essas políticas públicas serão eficazes quando o Estado chamar parceiros da sociedade civil, parceiros que já fazem esse trabalho de defesa da criança e do adolescente, que combate essa violência e que, muitas vezes, fazem esse trabalho sem nenhum apoio sequer do poder público. Então, é necessário que o braço forte do Estado seja oferecido a essas entidades que já fazem esse trabalho, a fim de que, realmente, nós não fiquemos limitados a audiências públicas. A luta pelo respeito às crianças e adolescentes deve ser a prioridade sempre. Medidas como investir nas escolas, na área esportiva, nas vilas olímpicas e nas comunidades que sirvam de incentivo e ajudem no futuro de novas gerações. Essa audiência pública nos brindou com muita informação sobre como prevenir, porque quando a violência já está estabelecida, o dano já foi feito. O que eu tentei lembrar aqui, como neurocientista, é que esse cérebro precisa da inocência. E se a violência chega, essa inocência é perdida, a criatividade vai embora. E quem pode proteger é o convívio. O convívio gerado numa escola, o convívio gerado na prática esportiva, o convívio gerado numa comunidade que conhece o comportamento diário de uma criança e, quando ela é vítima de algum maus-tratos, ela parece diferente. E esse professor ou esse coleguinha pode detectar o que nem a criança percebe. Então, o que a gente precisa hoje não é de mais leis, é que essas leis sejam cumpridas.